Olá meus amigos, tudo bem com vocês? Sou o Leon Vida no Mato e estou aqui no meio da estrada Vim de viagem, vim de Palmeiras dos Índios E aqui o carro deu defeito Eu vinha para cá e chegou aqui Ele começou com cheirinho e o fumaça é frio Acendeu a luz e o óleo E eu tive que parar Estou aqui no meio da estrada Já fui da rainha, já perdi isso um pouco E ele já veio aqui Para nós ter voltado Até para a Isabel Para Arnaldo Do canal Arnaldo e Ambrosa Dar uma olhada no que foi E é isso aí Não sei o que foi, eu sei que foi na parte do motor E estou aqui Ainda bem que foi aqui pertinho da rainha Mais ou menos Uns 3 quilômetros Para chegar na rainha Então aqui ó Vamos Metê-lo em uma corda Para nós Ser puxado Não vai não Não vai não Deu coisa Aí mais uma amiguinha Rosinha do canal da Rosinha Rosinha meu carro Morreu Rosinha Hoje O meu chegou aqui Acendeu a luz de óleo Fumaçou E eu estou nesse aqui Eu estou na igreja não Vai atrás do seguro Ah pois meu Vamos ter mancha no jogo Não dá um Pois vai lá resolver Que eu vou puxar lá para Arnaldo Só dá para nós puxar até a raiz aberta Vai buscar o seu Se Deus quiser vai dar tudo certo Tchau Então é assim Um quebrado na estrada Outro quebrado em outro canto E eu sei que vamos ver o que é Não sei o que é nada disso E eu não quis arriscar Ele pega Ele pega normal Mas eu não quis Não quis arriscar de Dirigir não É melhor puxar E o mecânico que entende Que eu não entendo de nada De carro Vai dizer o que foi que aconteceu É isso aí Vamos amarrar aqui direitinho Daqui a pouco Mais diz como é que vai ficar Olha aí meus amigos É esse outro aqui que vai puxar Foi botada essa corda Aqui ó Para puxar O dele E nós vamos embora Ver como é que vai ficar Ficou certinho? Ficou né? Vamos embora É isso aí Vamos Vamos Seguir viagem Cheio de folha aqui em cima E nós vamos cuidar Pronto Estamos embora Sendo arrastado Até Rainha Isabel A luz de óleo não apaga Tá vendo? Por isso que eu não quis continuar Eu não vou continuar Porque é muito pior Eu vou levar para a Rainha E chegando na Rainha A gente vê como é que fica Pronto meus amigos Acabei de chegar aqui na Rainha É até dia de feira E nós vamos fazer aqui Agora é Arnaldo vai vir daqui a pouco Sei que carro está aqui E nós vamos ver O que foi que aconteceu Não sei o que foi Que aconteceu Hoje tem muito movimento Que é dia de feira Aqui na Rainha Eu só sei que Sem esse carro Eu estou ferrado Mas se Deus quiser Vai dar para resolver por aqui Se não tem que arrastar Para Palmeiras Ou qualquer coisa Eu vou mostrando a você O que aconteceu Durante o O que Arnaldo vai fazer Aqui meus amigos Arnaldo já está Dando uma olhada aqui Já tirou um bocado de peça Cheguei agora Parece que não estava gravando O sensor de rotação aqui Que está O sensor de baixa Que ele falou Está ruim também Está tentando ver Se dá um jeito Eu estou aqui Olha como estou branquinho Vendo se dá um jeito Segundo ele Vai ser mais simples Eu pensei que era mais difícil Ele arrancou Arrancou a parte Que disse que não estava Lubrificando o motor Mas já botou para lubrificar Vamos ver se aqui Vai dar para o touro Vou olhar dentro Ver se conseguiu Um sensor para aqui Uma coisa Então meus amigos Ele deu uma geral aqui Deu uma geral Disse que vai precisar Da outra Deu só o básico Para que eu não fique Sem transporte Porque eu moro no sítio E tudo precisa de um carro Já que eu não tenho moto Tem gente que tem uma moto E um carro Mas eu só tenho um carrinho Para resolver as coisas Aí ele disse Olha eu vou fazer Ele deu uma saídinha Foi almoçar Vou fazer aqui um O básico Para você resolver Suas coisas Pode andar sossegado Mas eu tenho Umas coisas para fazer E eu vou resolver isso Só terça-feira Até lá você vai andando Desse jeito Limpou tudo Está vendo aí Deu uma coisa E agora está pegando normal Não está aquecendo Que aqueceu Acendeu a luz de óleo Fumaçou Mas ele disse Que não era nada grave No motor não Foi só um entupimento E esse sensor aqui Que eu até arranquei aqui Para ver Sensor de baixa Assim que eu não entendo Muita coisa não Mas aí é o seguinte Aí está tudo certo E se Deus quiser Terça-feira A gente resolve Essa bronca Valeu Isso aí Vamos andar Vamos andar Olha meus amigos O carro está funcionando Está vendo O motor funcionando Ele deu Não deu para terminar O serviço Porque já era Já é domingo A tarde E costuma no domingo Eu fechar Para descansar Mas ele fez O possível Para eu viajar Para onde eu quiser Mas para eu terminar O serviço Terça-feira Então o carro Vai ficar aqui Eu vou andar O mínimo possível Para terça-feira Eu encostar lá E ele terminar O que falta Estão vendo Está funcionando O carro normal Derregar Derregar Pronto Aí eu trouxe para casa Eu perguntei Se tinha algum problema Eu trazer Ele disse que não Então estou com ele Aqui Tem umas peças Para trocar Ele botou Um Que ele tinha lá Que é de teste Ele botou aqui Só para Eu ficar até Terça-feira E vamos ficar com ele Mas andar No mínimo possível Para terça-feira Se Deus quiser Eu Se der tudo certo Eu encostar Para ver o que eu posso fazer Eu não posso terminar tudo Mas Deixá-lo bem na moda De eu viajar Com fé em Deus É isso aí Deu uma dorzinha de cabeça Hoje logo cedo Foi bom não Vim de viagem Parar no meio das estradas Para ser rebocado Mas Graças a Deus Foi melhor ainda Porque eu vim Ontem à noite De Palmeira Deus é tão bom Que ontem Umas nove e meia da noite Eu digo eu vou para casa Depois eu resolvi Eu digo não Eu estou em casa Eu vou dormir E quando for amanhã Logo cedo eu viajo A mão de Deus Porque seria muito Mais complicado Meia noite Estar nas estradas Para conseguir socorro Mas ele sabe o que faz Graças a ele Obrigado meu Deus Mais uma vez Deu tudo certo Foi logo cedo Arrumei o socorro Rapidinho E estou com ele aqui em casa Funcionando É isso aí Vou ficando por aqui O vídeo foi esse aqui Espero que vocês Dêem muito joinha Assista bem Porque está desanimando Mas bora É o vídeo que segue Então Prometendo a vocês Que voltarei Com um vídeo novo Em breve E Muito obrigado Meu Deus Muito obrigado A todos vocês Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Um grande abraço Para todos vocês Tchau Tchau Tchau